Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, na última terça-feira, dia 4 de dezembro, policiais conseguiram capturar um homem conhecido como Diego, de 32 anos de idade, ele que é acusado de dois homicídios, um na comarca de Nova Friburgo e outro na comarca de Cordeiro. Também tem mais anotação referente à condução de veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicotrópica. Então, Diego foi capturado por policiais civis da 151 ADP que montaram uma verdadeira operação a fim de realizar o cerco e cumprir o mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado expedido pela primeira vara criminal de Nova Friburgo. Policiais se dirigiram então até a rua Sinésio Rocha, que fica no distrito de Conselheiro Paulino, onde conseguiram realizar o cerco e capturar Diego. Agora ele está atrás das grades e vai responder por seus atos hediondos, criminosos, já que possui em suas costas pelo menos dois homicídios. Nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Basta você acessar.